Olá todos sejam bem-vindos aqui vos falar o BHPS direto do canal o Mago Supremo e hoje a gente vai continuidade a nossa campanha aqui de Call of Duty 2 né que é de 2007 que é um clássico dos PCs e a gente vai dar continuidade da missão da onde a gente parou né que era a última batalha de romeo né a gente acabou aqui ó escape no veículo blindado a gente fez essa missão outra vez agora a gente vai para retomada de trojane a gente foi escorraçado lá da dos africanos do norte da África ali né pelos nazistas e hoje a gente vai chutar a bunda deles da cidade onde a gente foi chutado e deu mais ou menos na lógica e é isso pessoal é não esqueça aí de curtir compartilhar ativar o sininho para você estar acompanhando essa campanha maravilhosa da nossa aqui para ela deixar de blá 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 iniciar a nossa missão vamos jogar um modo difícil bom pessoal como vou para vocês aí a continuidade hoje é 11 de março de 1943 8 e 20 da manhã 9 milhas a leste de trojane e está solarado brisa leve e 27 graus e vai continuar aqui com o john davis da sétima divisão amada bora lá recuperando o terreno perdido trojano o início a 11 de março de 1943 11 horas e agora a gente voltou com a cavalaria pesada tomar essa cidade de novo e agora a gente voltou com armamento bom vai escorraçar eles aqui na missão passada a gente sofreu um pouquinho para fugir ó e é isso pessoal eu não acho que era ganhar perder terreno e é bem legal pegar esses aqui pessoal ai vacilei, fiquei muito tempo parado no mesmo cara já comecei a morrer, ficou muito sério vamos lá para a prioridade dos caras que estão mais longe vai ter mais um, vai ter mais outro vai passar na parede opa, opa, opa o cara não quer deixar ele chegar só não vamos jogar ali para ver se quiser a briga logo ele o cara aqui morreu, vamos continuar a salvação esse cara tem um canhão ali né, um fleque saída para cá carregar para a gente continuar a salvação vai lá ir com a sub e aí explodimos as gasosas e aí temos esses caras da direita ali né mais um, tem mais um vamos ver damos uma granada bora bora, 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 bora tomamos um gelo centro da cidade vamos lá olha lá, os jenny são muito caras eu acho que eles estão usando a salvação O ponto de operação é o pior da nossa posição! Tô com uma vez que retomar aquela parte ali! Tô com uma acessar a granada! Pode! Viu? Nossa, deu uma derrubando a escada! A gente não subiu. Ainda a qualidade dos caras... Os caras no prédio que estão na vantagem de altura, né? E aí não vai dar pra gente pegar eles não. Bora lá, bora lá, bora lá. Mais um aqui. Ok. Caralho! Toma, toma! Ainda vai subir a escada? É não. Ah, não vai subir aqui, ali lá. Bora lá, bora lá! Vamos subir... vamos pegar do outro lado ali, bora bora, o objetivo é pegar os Flak, né, bora o contacto na frente, vamos agarrar as granaias ali, a granaiada para o estelar, vamos lá vamos matar nossos aliados não, fica mais sem agora, aí, conseguimos, eliminamos aqui a resistência, para parte da cidade, tá vindo mais, tá vindo mais, tá vindo mais, tá vindo mais vamos lá, vamos lá, acabou, acho que é melhor a gente pegar outra arma, né, vai ficar sem munição, maior produto de fogo filho da mãe, filho da mãe, filho da mãe, esconde, esconde, ficou vivo, vamos lá, vamos lá, tem um alvo aqui na frente, vamos para aqui, pela direita vai passar no muro, aí, acho que a gente conseguiu tomar o Flak recua, 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 bastante alemão aqui na frente ai 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 acho que tá bem cercado, vamos recua aqui um pouquinho, vamos dar uma flanqueada pro fannya, aí... pega esses animais afastados, aí, movimentação, corra e cora, mandei um sucesso aqui, aí jutei o cara, jutei mais um, bora bora, tem mais alguém vivo? Não tem nada, vamos lá, vamos subir o morro aqui, se tiver aqui na minha frente, já tem que passar o asso. Aumentação do barulho do tanque, valeu doidão, oi, passa até, não rapaz, não rapaz, não rapaz, tá de olho em mim, tá de olho em mim. Você taca aqui pra esquerda, que é o lugar que a gente vai ter que passar, ele tá bem ali na frente, vem granada, vou lascar. Eita! Ah! Prendade aliada! Dá suporte, Bogom, dá suporte, dá suporte! Boa! Vamos logo atrás. Vamos ter que tomar cuidado para a gente não tomar um pipoco de um flag. Vem pra lá, a gente vai pra cá. Ok, cara, eu tô assistindo a sua frente. Vamos pegar essa pressão de fogo. Aí, DTC, vagonia! pressão tem bastante medo aqui, bora ali a bala vou pegar a 3 e tudo bem, vou pegar a guarda, vou pegar aqui, boa, vou segurar cara, essa missão aqui é bem complicada ai, vou pegar pela lateral, sai 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 essa é a áspera é que eu pulo em cima pegamos outro flech sai sai tem um cara pequeno na frente e pegar aqui pelos planos vamos tacar ae vamos precisar brigar quase chegando no objetivo final vamos nas manhas pegamos aqui os caras aqui vamos ver se tem mais inimigos ah cacete corre 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 tem uma granada e lasquei o todo vai lá vai lá essa já pra onde vamos coloquemos aqui os caras né vamos lá vamos pro objetivo o time vamos lá vamos lá vamos abrir fogo máximo que puder olha as granadas olha as granadas olha os caras subindo o negócio a prioridade não nos alvo vamos dar prioridade não nos alvo caraca vieram para a retaguarda pegar a gente pelas costas o que é e o que é e aí faço o o o isso é vergonha ae, consegui ajudar oh cara, foi mal olha o susto dos caras vêm passando de mim ai eu acabei de abrir toma, toma, toma mais um, que é sniper toma no capacete também ai que já chegou aonde saiu naquele momento eu vou pegar aqui pelo franco Vamos botar os caras, mano. Vamos botar os caras, mano. Eles estão indo, eles estão indo. Boa, 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 avançado, mano. Ah, deu fogo, amigo. Tudo bem, vamos lá, continuando a nossa avança. Parar a minha entrada. Vamos ver mais um. Toma. Mais um ali, vamos, pega. Aí, rapaz. Boa. Finalzinho, vacilei, atirei no aliado. Não, não, deixa eu assumir a AMD. Vamos lá, segurar a posição. Foi fogo, foi fogo. Foi fogo, foi fogo. Surpresa. Diga, Rommel. Você foi fechado pelos caras com a armada de sanda. E volta qualquer vez que você quiser. Ae, cara. Conseguimos. Completamos o nosso objetivo, pessoal. Lembrando, pessoal, sempre, de fortalecer o canal. Vamos curtir, compartilhar com os amigos para acompanhar a nossa campanha. E aí, dou para encerrado essa parte da missão de novo. E logo mais eu trago a outra parte dela. A gente acha que a gente vai estar na décima parte da missão. E é isso, pessoal. Não esqueça aí de pegar e comentar qual a próxima missão que vocês vão querer fazer no novo jogo. E a gente vai estar trazendo aí. Já tem algumas coisas no plano. E aí, lembrando, sempre terça e quinta-feira saem vídeos. Na terça-feira saem vídeos de Warzone 2.0, ali no modo DMZ ou Battle Royale. Ou senão, a gente vai buscar trazer outros jogos para vocês que estão conhecendo. E nas quintas, vai sair essas campanhas de Call of Duty antigos, de outros jogos. E aí, eu vou fazer a quinta-feira de TB. É TBT. E é isso, pessoal. Obrigadão aí. Boa tarde, boa noite, boa dia, boa madrugada. Fui!